Ah, segura, hein? Pode colocar o fico do lugar. Galera, segura. Não tem medo de nada, não. Ah, não tem nada, não. Acionei, não. Aconteceu nada. Ah, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Vou até dormir aqui, né? Meu Deus! Que que é isso? Fala, galera. Aqui quem falou é o Peck. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft junto com o moço Mike. Fala, galera. Aqui é o moço Mike. Mais um novo vídeo junto com vocês. Galera, acho que tá doido. E, galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer review de um mod, mas que é uma coisa um pouco diferente no canal. A gente acha que nunca fez isso. Nunca fez isso, pelo menos, no multiplayer ainda, hein, moço? No multiplayer não, hein? Só que nessa circunstância aqui o Shumelabs não dá, então vai ter que ser nesse lugar aqui, nesse lugar bonito aqui. Sim, a gente tá numa cidade totalmente da hora e futurística. Vamos mostrar pra galera. Na verdade não é muito futurística, mas é uma cidade totalmente... Moderna, né? Moderna e tal, muito bonita, né, moço? Modestrados e tudo mais. Bem bonita, hein? Sim, e que mod a gente vai fazer review? Ah, uma coisa, moço. Se a galera gostar de mod review, a gente pode trazer quase todo dia no canal, Mike. É só a galera falar assim, ó. Eu quero. Daí a gente finaliza isso. É, você fala o mod, galera. A gente vai testar dessa vez o mod chamado Too Much TNTs, que é um mod que adiciona mais de, sei lá, 48 TNTs, hein, moço? Sim, são várias TNTs temáticas e totalmente diferentes do que vocês já viram aí no mundo de Minecraft. A gente não vai testar, obviamente, todas. A gente vai testar umas que a gente considera as mais interessantes, né, moço? Mas são TNTs extremamente legais, né, Mike? Sim, galera. Então vamos testar, moço? Bora. E uma coisa, a gente baixou esse mapa aqui da cidade só pra testar TNTs, porque não tem graça de explodir um campo aberto, né? A graça é explodir um prédio, né, moço? Explodir um prédio é isso aqui. Então vamos dar uma... Vamos dar, ó. Vai ter uma sessão mais que a gente vai mostrar todas as TNTs, que são a sessão do TNT gods, que são as TNTs dos deuses, que são as mais legais de todo aqui o mod, né, moço? Sim, são TNTs que, tipo, explodem o mapa inteiro quase. Sim, são muito boas. Então, moço, eu achei esse prédio aqui muito bonito, muito bonito pra ser destruído, hein? E qual TNT que você vai botar pra explodir? Como é que tá, galera? Eu olhei aqui na minha lista, vou colocar uma TNT chamada... Hum... Compact TNT. Isso aqui é poderosa, hein? Uma TNT compacta. Vamos ver então o que ela faz. A gente pega o frente de estilo aqui só pra gente sentir a presença, né? Pra poder acionar. Mas bota aí. Posso? Vamos acionar. Uma TNT compacta. Ela vai quebrar. Você vai ver o que vai acontecer, ó. Não dá pra... Vou ver, vou ver, hein? Tô até com medo, hein? Ih, rapaz. Sumiu. Nossa! Caraca! Mike! Meu Deus, pai. Será que vai explodir o outro? Nossa! Vai, hein? Nossa! Caraca, galera. Agora esparramou água por tudo. Então a TNT compacta, ela explode. Uma área muito grande. Cria várias outras TNTs em volta, mas ela não aciona elas. Ela deixa o tempo e o fogo acionar, moço. Cuidado do recado. Isso é legal, né? Se você jogar água, tava bem que ia apagar ainda, hein? Sim, mas é que tá, Mike. Tá cheio de água aqui em volta, moço. O que a gente faz? Eu quero tirar essa água. Tá cheio de água. Tem uma TNT que faz isso. Uma TNT que tira a água. Uma TNT chamada... Ih, rapaz. Vai evaporar esse TNT, hein? Eu me confundi aqui. Vai evaporar esse TNT aqui, moço. A gente bota ela aqui, galera. Aciona ela. E o que ela vai fazer? Ela vai retirar toda a água que tem aqui em volta. Aqui pra deixar uma... Olha, viu? Olha, ela seca. Olha, tá vendo? Ela secou tudo, ó. Aqui, essa área ela secou também, mas aqui tá escorregando. Ela seca e solta um ventão, hein? Solta um ventão. Muito da hora. E uma coisa, Mike. Pra falar pra vocês, galera. A gente tá fazendo review desse mod, porque hoje, às 3 da tarde, teremos um vídeo de TNT Wars. Que era a série que vocês gostam bastante. São duas ilhas, um muro na frente. A gente tem que fazer canhões de TNT pra destruir a base do outro time e matar a galera. E a gente tá utilizando esse mod de TNT dessa vez, né, Mike? Sim, galera. A gente meio que utilizou esse mod de TNT pra não ficar aquela mesmista de sempre. Só com TNT normal e tudo mais. Foi bem engraçado, foi bom. Foi bom. Vamos lá, então, Mike. Vem cá. Eu quero agora explodir esse shopping aqui, ó. Vamos explodir esse shopping aqui. Então, às 3 da tarde, hein, galera? Bom, ficou muito legal. Eu acho que, tipo, pra quem gostava muito de TNT Wars, mas tava achando que tava muita coisa do mesmo, essa vez mudou, hein, moço? Ó, vem cá. Vamos entrar nesse shopping aqui. Vamos entrar nesse... Tá, moço. Tô vendo que você quer tudo de lã. Que tal botar fogo nesse TNT aqui tudo? Mas qual a TNT botaria fogo em tudo, Mike? Qual a TNT que você me recomenda? Tá, tem uma TNT chamado Fire TNT. Vamos colocar umas... Peraí, vamos fazer um esquema aqui de detonação. Aqui. Mas eu vou botar uma... Uia! Nossa, foi tão desenho, hein? Olha o que aconteceu. Tô com medo, hein? Tô com medo do que aconteceu aqui. Chegou até... Nossa, deu tão LED. Nossa! Caraca! Caraca! Nossa, senhora, isso aqui até é meu FPS, deu adeus pra mim. Nossa, explodiu aqui. Caraca, o fogo pega rápido, hein, olha aqui. Né, não, também botando 600 em foco de fogo, você acha que não vai pegar aqui, vai devagar. Mas então, galera, aí que tá. Será que a gente tem uma TNT de água, Mike? Porque eu quero apagar isso aqui. Eu quero que isso aqui vai embora, hein? Tem uma TNT chamada Ocean TNT, sabe? B-Ocean. Aham. Ocean TNT tem uma TNT do pocedo, mas vamos utilizar então a TNT do oceano. Vamos lá, então, Mike. Pode colocar? Pode. Esqueci esse negócio de azul agora, de água, as partículas de água. Vamos ver o que acontece agora. É verdade, está sendo partículas azul de água. Peraí. Olha, já vê os squids, mas enfim. Só isso? Não tem lugar pra você, não, hein? Mike fez um buraco gigante. Nossa! Mas o que aconteceu? Cadê o chão? Tá explodindo ainda, tá explodindo ainda. Mike, acho que você não podia ter colocado tanto assim, não, hein? Eita, mas quanto mais, melhor, hein? Caraca, peraí. Será que o TNT explode agora? Fez do Jumbo pra sempre? Não sei, hein? Vamos pro TNT, eu não entendo. Tá explodindo de vez em quando pra você, assim? Explode, para, explode. Explode, explode. Explode assim mesmo. Hã! Nossa! Galera, a gente inundou o mundo, né? Pelo menos a gente acabou com fogo, né? Em algumas partes, pelo menos. Mas, moço, então a TNT de oceano, ela cria um oceano de água, né? Olha aqui o tamanho desse trem. Nossa, você cria um oceano mesmo, hein? Nossa, eu entro, eu não enxergo nada. Entro nesse trem, eu não enxergo nada quando eu entro nesse trem. Como é que tá, moço? Vamos colocar uma vaporizer pra ver o que acontece aqui? Será que a vaporizer dá conta de vaporizar isso aí tudo? Ah, você vai colocar umas três, hein? Será que ela coloca três ou é o normal mesmo? Vamos lá, vamos lá. Enquanto você vai colocar uma vaporizer, eu vou pegar outra TNT aqui que eu vou ter que pegar aqui, que eu acho muito legal ela aqui. Vamos, vai. Então, bota aí. Então, escolhe a vaporizer ali. Bota a vaporizer. Vamos ver se a vaporizer, galera. Vai conseguir vaporizar a água. Lembrando que a vaporizer é que vaporiza a água. Deixa, ó. Pra ajudar, Mike. Eu vou derrubar elas aqui, ó. Pode derrubar, pode derrubar. Ó, vaporizou, hein? Conseguiu, Mike. Nossa, conseguiu minha moia. Olha, galera, a vaporizer TNT é boa, hein? Olha, Mike, ela pega uma área gigantesca. Caraca, ela tirou toda a água. Pega uma área grande mesmo. Não toda a água. Caraca, tirou a minha moia. Uma grande parte da água ela tirou, hein? Nossa, pareceu... São móiséis abrindo aqui o mar, ó. Nossa. Nossa, que da hora. Agora, vem pra cá, Mike. Eu quero te mostrar uma TNT aqui que essa, na minha opinião, é a mais divertida de todas, Mike. Essa aqui é a TNT Firework. Por que Firework? Firework seguiria fogo de artifício. Vou tocar no lugar. Ó, Mike, isso aqui, ó, é a TNT Firework, fogo de artifício. Você sabe por que chama fogo de artifício da TNT? É, porque faz fogo de artifício, faz não, faz não, faz as explosãozinhas. É, Mike, olha aqui, ó. Uhul! Ó, acionei ela, ó. Ó, ó. Nossa, é pra sempre que tá caindo. Deixa eu ver aqui agora, é pra sempre. Meu Deus! Nossa, olha a destruição que causou aqui. Caraca. É pra sempre agora? É pra sempre? Parou agora, parou, mas ficou um tempão. Olha isso aqui, parecendo a fachada do Dia Depois de Amanhã, aquele filme lá. Olha que da hora. Não é aquele filme com o Tom Cruise? Não. Nossa senhora, errou feio o filme, hein? Mas vamos lá, Mike, ó. Ficou da hora isso aqui, hein, Mike? Essa aqui, na minha opinião, é a minha TNT favorita. Nada supera essa TNT. A gente tem TNT X100, X500. Tem vários tipos de TNTs extremamente fortes também, Mike. Você quer mostrar algumas? Não dá pra mostrar todas. Vamos mostrar algumas do TNT Gods, que são as TNTs de deuses. Peraí, eu quero mostrar um antes e mostrar o TNT Gods. Vamos botar a TNT aqui pra ficar mais legal, né? Porque se não ficar de dia, não vai ter graça, não. É boa. Vai ter graça. Tá me vendo aqui? Tô. Vou colocar até aqui nesse lugar aqui, ó. Essa TNT aqui chama Easter TNT. Easter? Tipo de easter egg? Sim, ó. Tem até um letrinho que tá escrito aí, ó. Easter TNT. Easter TNT. Nossa! Nossa, tá caindo algumas no céu aqui também. Olha! Olha, ela fez comida. Ela fez comida. Tá explodindo, Mike. Tá quicando. Nossa, essa aqui é poderosa, hein? Caraca. Caraca, transformou o mundo em melancia e abóbora. Uma TNT que vale a pena, né, Mike? Vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena, moço. Agora vamos vir pra cá. Vamos destruir mais a cidade. Essa parte da cidade tá muito... Nossa senhora, TNT, TNT explodiu aqui. Olha que distância. Nossa, TNT é mesmo, hein? Caraca. Vamos vir pra essa sessão aqui bonita. Esse conjunto habitacional aí, hein? Esse conjunto habitacional. Vamos ver esse conjunto habitacional, galera. Por quê? Porque, ó, vindo aqui, Mike, eu quero te mostrar uma TNT poderosíssima. Essa TNT se chama de The Revolution. A Revolução, Mike. Será que ela é boa? Será que é aquela série? Vamos ver, hein? Meu Deus, o que é isso? A bandeira da... Meu Deus! O que é isso? Não sei! Nossa! Então vamos tentar ir pra lá e pra cá e pra lá e pra... Meu Deus, hein? Infinito. Que? Caraca! Uma TNT joga a outra e você tá jogando a outra assim... Meu Deus, eu não tô entendendo mais nada. Nossa, acabou. Olha aí. Acabou e destruiu é tudo, né? Nossa senhora. Olha isso, galera. Você arrebentou tudo, né? Fez uma cratera gigantesca. Essas aqui são as TNTs deuses. São as mais poderosas que tem, né, Mike? Eu acho que essa aí... Sim, são meio que, tipo, as mais fortes de todo mod. Sim. Se tem mais alguma aí pra mostrar? Se quer mostrar mais alguma? Não dá pra mostrar todas, galera. Já pega que a gente mais gostou quando a gente foi ver o mod, né? Vai. Eu vou colocar um aqui que eu nunca vi, não, hein? Qual que é? Essa aqui eu nunca testei, não. É Chik-Chulubi. Chik-Chulubi. Maior, onde você pode botar... É dos deuses? Chik-Chulubi aqui. É dos deuses. Ok. Vamos em um lugar mais afastado, hein, Mike? Pra você testar se é Chik-Chulubi. Onde você quer ir pra testar se é Chik-Chulubi? Tá me seguindo? Tô. Vem cá, ó. Bem... Vai pra cá, ó. Nossa, o senhor é um bom lugar, né? Tô gostando que até o Chang aqui não tá carregando direito, não. Deixa eu resetar o Chang. Aqui é um bom lugar, hein? É um bom lugar mesmo, hein, Mike? Se quiser testar aí, eu acho que você deve testar, hein? Pode colocar a Chik-Chulubi aqui? Pode. Só colocar duas, Mike? Só uma. Só uma. Posso acionar? Eu acionar, então, vamos lá. Nossa, ela brilha, olha. Brilha aqui, não tá brilhando, não. Ah, tá brilhando. Agora que eu vi. O Meteoro. Três, dois, um... É o Meteoro numa Terra, isso aqui? É seguro, né, moço? Parece que é o Meteoro numa Terra. Ah, segura, hein? Pode colocar a Chik-Chulubi. Galera, segura. Não tem medo de nada, não. Ah, não tem nada, não. Acionei, não. Aconteceu nada. Ah, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Vou até dormir aqui, né? Meu Deus! Meu Deus, o que que é isso? Olha pro céu! Que tá chovendo o Meteoro do céu! Caralho! Ah, mas não destruiu nada. É um ponto. Não é. Choveu o Meteoro do céu e não... Enfim, tá tudo intacto aqui. Tem um bloco bem diferente aqui de Meteoro. Ah. Ah, deu uma falha negando aqui. Bom, Mike, enfim, né? Aconteceu nada, né? Não aconteceu muita coisa não, galera. Caralho, essa TNT é Chubilubi. Chubilubilau. É a mais poderosa que eu já vi na minha vida. Vem cá, Mike, me segue. Vamos lá. Eu quero ver agora só a TNT dos deuses. Eu vou me ignorar as outras. Caralho, tá explodiu até aqui, Mike. Nem sei que... Nossa senhora, que distância, hein? Explodiu o mundo inteiro aqui, hein? Caraca, essa foi a mais poderosa. Mas eu ouvi dizer, Mike, que existem mais poderosas ainda. Eu ouvi dizer que tem TNTs mais poderosas disso aqui. Até meu FPS tá aguentando, não. Tá vencendo. Isso, meu também. Eu posso testar uma? Vamos fazer assim, eu testo uma, você testa outra e acaba. Ok, bora lá. Então vamos pegar dos deuses, galera, que são as mais legais. Eu quero, Mike, por algum motivo... Eu tô curioso pra saber o que é essas Mankind. Eu não sei o que é isso aqui, ó. Mankind? Mankind significa, tipo, a raça humana, gente. Um negocinho. Funcionar, então? Funcionar, funcionar. Por que estão desenhando uma casa, né? Não sei. Vamos descobrir, vai. 3, 2, 1 e... Pá! Nossa, errei o fogo. E sonou o Mankind. Mike tá sendo uma fumacinha em cima dele. Mike tá sendo uma fumacinha em cima. Sem nada, não. Sem nada, não. Foi uma massa aí. Vai. Bem-vindo à minha casa, mas gostou da minha casa? Gostei da sua casa. Isso aqui é negócio, não, é? É sim. Vai à minha casa aí, ó. Tá, moço. Tem um atento chamado, é... Removedor do topo da montanha. Essa aí. Você vai remover a minha casa? Vamos remover a minha casa. Galera, não gostei da minha casa, não. Nossa, achei que ia ser uma casa mais bonita. Também é uma casa. Vamos remover ela, Mike. Meu Deus, o que aconteceu? Não sei. Travou o jogo. Mike chegou aqui no servidor. Removeu o jogo. Tão poderosa que foi. Tô entrando. Galera, foi tão poderosa que chegou a remover o jogo. Mas nossa, Mike, muito simples eu acertei. Só removeu, tipo, a parte de cima da minha casa. Sério? Sério, só a parte de cima. Juro por tudo. Nivelou ali. Ah, nem eu quero colocar a mais poderosa. Mas, Mike, pra finalizar. Pra finalizar, eu tenho a mais poderosa. Poseidon's Wave. Jotinhas Wave. A TNT do Jotinha. Vão ver essa, hein? Vão ver essa, hein? Tá pronto? Meu Deus. Peraí, que era você? Ó, Mike, a TNT do JV. Pra finalizar, galera. Tem vários e vários outros tipos de TNT. Tem TNT de meteoro. Tem TNT nuclear. Tem TNT X500, que explode muito. A gente não vai testar ela, porque a única coisa que ela faz mesmo é explodir uma gigante cratera. Que eu acho que todo mundo já viu. Vamos explodir talvez uma no final. Mas é legal essas TNTs que fazem coisas diferentes, entendeu? Pelo menos, né? Sim, sim, sim. Porque aquela TNT que faz um buraco gigantesco. Todo mundo já viu, né, moço? Não é meio que segredo pra ninguém, né? Sim, sim. Todo mundo já viu já. É meio old. Então vai, moça. Ação é assim. Vão lá, então. 3, 2, 1. Poseidon, Jotinha! Envoco você! Nossa, tá chovendo, hein? Tá chovendo água, hein? Cadê o Jotinha? Se a gente dá 3... Aparece ele? Ó ele aqui. Forma de Lula. Apareceu mesmo, hein? Só ele também. Isso aí, galera. Isso aí, galera. Isso aqui é igual que a Lula, hein? Só presta no link. Não acontece mais nada. Meu Deus, Mike. Tem uma Lula que virou uma libélula aqui e virou uma ratazana aqui. Eu tô vendo. Ela tá meio bugada ali, ó. Meu senhor do céu. O que aconteceu com ela? O que é isso? Ela ganhou 15 mil... Tô com medo. Mike? Meu Deus. O que explodiu aqui? Não sei. Meu Deus. Não sei. Deixa eu chover. Ficou de noite que tem raio que ainda. Meu Deus. Minha FPS foi embora. Minha FPS foi embora. Meu Deus. Meu céu. Talvez. O mar virou... O mundo virou mar, né? Isso que eu ia dizer isso. Então, talvez... Apenas talvez... A gente tenha encoberto a casa do JV. Com água, que não é bom. Olha o tamanho disso, mano. Não, ele criou até, galera, uma tempestade aqui, né? Olha só. Tempestade mesmo. Até com raio e tal. E... Nossa, olha o tanto de água que formou. Nossa, que louco. Pera aí. Entra nesse prédio aqui pra você ver. Dá o TPM aí. Deixa eu dar o TPM no Mike pra ver onde o Mike tá. Vamos lá, Mike. Vai. Deixa eu ver aqui. Olha o prédio. Tá todo inundado. Sim, muito louco. Olha, não. Daqui tem água aqui embaixo. Olha. Ó, são vários outros andares. Todos inundados, galera. Olha aqui. Muito bom, hein? Nossa, ficou da hora, Mike. Mas vamos finalizar, então, o vídeo com a última TPM, Mike. Nossa, eu não consigo nem tirar a chuva. Tá bom e poder disso aqui. Pera aí. Qual que você acha que deve ser, hein? Nossa, a chuva não vai embora. Aí, agora vai. Nossa, muito poderosa, hein? Ó, pra finalizar, Mike, a gente tem aqui uma construção. E aí que tá. A gente tem a TPM dos Deuses que a gente pode utilizar. Que a gente ainda tem o Exaedron, que eu não sei o que é. E o Dust Bowl, e o Hell's Gate, e o Heaven's Hell. E eu quero conhecer essa Exaedron, hein? Então, vamos pra finalizar, galera. Exaedron. Colocando aqui no meio dessa faculdade, colégio, museu, igreja. Não sei muito bem o que é isso aqui. Acho que ninguém... Nenhum lugar que eu não sei sabe. Tá me vendo aqui, Mike? Pera aí, pera aí. Não tô te vendo ainda, não. Galera, é agora. O fim da humanidade, Mike. É a última TNT que a gente vai explodir aqui. Galera, se vocês gostarem do vídeo, dêem o game favorito. Mostra que tá na descrição do vídeo pra fazer download. Hoje tem vários outros tipos de TNT. Você pode gastar a tarde inteira vendo. E é muito divertido pegar um mapa muito da hora como esse. E ficar explodindo, é divertido demais. É bom mesmo, hein? É muito bom, né, moço? Lembrando que às três da tarde sai o vídeo do TNT Wars com os mods. E se vocês quiserem mais mods reviews como esse, digam na descrição do vídeo, né, moço? É isso aí, galera. Então, boa lançar essa Exa aqui pra arrebentar tudo. Então, em três, dois, um... Pá! Pá! Nossa! Nossa, aqui você tá formando um quadrado aqui. O que que é isso? Um cubo, o que é isso? Um cubo, né, na verdade. É, um cubo, na verdade. Gostei, não, hein? É que tá, moço, sei o que nós vamos fazer. Tem um TNT chamado Heaven's Gate, que é o portão do céu. Não, 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 não. Eu sei qual a TNT que a gente vai fazer, Mike. Qual? Eita. Peraí, peraí. Eu botei essa TNT, Mike. Essa TNT é chamada TNT X500. Agora acaba, por isso aí. Porque uma TNT dos deuses que faz um quadrado não tem graça. Agora eu quero ver destruição. Eu quero ver explosão. E é isso, né, moço? É que tá, galera. Eu quero ver uma mais poderosa ainda. Tem mais... Não, é isso aí. Tem mais poderosas que isso? Tem mais poderosas. Uma junção. Não, não tem não, moço. A TNT X500 é a mais poderosa de todas, moço. Nossa, vou até desconectado, hein? Poderosa mesmo, hein? Caraca. Caraca. Ela não é tão poderosa. Esquece. Nossa, não é tão poderosa assim não, hein? Nossa, mas aquela... Nem é poderosa. Acabou a igreja aqui. Ou sei lá o que que é isso aqui. Nossa. Nossa senhora. Mas, moço, eu acho que é isso, hein? Olha isso. É isso mesmo, hein, galera. Caraca, mas eu acho, na minha opinião, a mais forte foi aquela lá em a... A Revolution, né? Ou aquela que saiu de Meteoros também, foi super forte também. Nossa, galera. Mas então... Caralho, hein? Não, foi da hora, foi da hora. Mas então, galera, a gente explodiu certinho o quarteirão. Mas enfim, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe aí em favorito. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau.